A ONG expandiu suas atividades no mês de setembro com as aulas de Muay Thai. As aulas são oferecidas duas vezes por semana e já no primeiro mês há 20 alunos regulares. No mundo, a arte marcial Muay Thai possui inúmeros adeptos, os quais buscam desde a simples prática esportiva até a qualidade de vida. Trata-se de uma atividade física que promove excelente condicionamento físico, além de estimular a mente, devido às técnicas aplicadas que requerem não somente força corporal, mas também autocontrole e autoconhecimento. A atividade foi escolhida para integrar as atividades da Union of Nations, com vista a poder contribuir na formação da personalidade dos praticantes, moldando seu caráter, sua identidade e atitudes junto à sociedade. As aulas de capoeira têm acontecido regularmente, três vezes na semana, com bom rendimento nos treinos, tendo apresentado alguns alunos com grande potencial para participarem de campeonatos abertos. Alguns alunos é perceptível a mudança de comportamento, coordenação motora e concentração. A ONG inscreveu o projeto Ginga da Liberdade no Programa de Fomento à Artes da Secretaria Municipal de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. O projeto foi preliminarmente habilitado e encontra-se na fase de análise da comissão julgadora. Caso habilitado no edital, o projeto atenderá no mínimo três bairros periféricos da zona norte do Rio de Janeiro, beneficiando um total de aproximadamente 200 aprendizes do sexo feminino e masculino, com ou sem deficiências, na faixa etária de 7 a 29 anos, que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. As oficinas serão gratuitas e oferecidas na Lona Cultural Carlos Zefiro, em Antieta. E mensalmente haverá uma oficina de capoeira, aberta ao público, e uma roda de capoeira no Centro Cultural José Bonifácio, para mostrar o resultado das oficinas e democratizar o acesso à cultura, bem como divulgar o nome e os trabalhos da ONG no Estado. Legenda Adriana Zanotto